A Câmara Municipal de São Vicente, que deveria acontecer hoje de manhã, foi cancelada depois dos eleitos da UCID e do PAICV votarem pela retirada da ordem do dia do ponto relativo à apreciação do relatório de atividades da Câmara Municipal, referência 2021. Os dois partidos defendem que, antes do relatório ser apreciado pela Assembleia, o documento tem de ser debatido pela própria Câmara, o que não aconteceu. Por seu lado, os eleitos pelo lado do MPD e o Edil Augusto Neves consideram que a lei não obriga que o relatório possa ser apreciado pela Câmara antes do envio à Assembleia Municipal. Onze votos a favor e nove contra ditaram mais uma vez o cancelamento da sessão da Assembleia Municipal de São Vicente, que vence a apreciação do relatório de atividades da Câmara referente a 2021, adiada para não se sabe quando. Esta é a segunda vez em dois anos que a oposição, constituída pela UCID, PAICV e MIMS, determina a devolução do relatório de atividades à Câmara. Eles devem analisar o documento antes que o documento seja enviado para a Assembleia e nós constatamos que o documento foi enviado para a Assembleia sem ser apreciado na Câmara. Logo, é uma irregularidade que nós não podemos compactuar. Após o debate e a apreciação da Câmara, feita na sessão da Câmara, iremos ter a oportunidade também na Assembleia fazer a apreciação do documento. Este documento não foi aprovado, não foi submetido à Câmara Municipal. O Presidente é um órgão e a Câmara Municipal é o órgão, Câmara mais Presidente. Neste caso, não foi o que aconteceu. Por isso, nós achamos que estamos aqui para a legalidade e não para atos administrativos. O Presidente da Câmara e o grupo político do MPD na Assembleia Municipal defendem que a lei está do seu lado e avançam que o motivo para a não discussão do relatório, afinal, é outro. A Câmara não tende a votar o relatório. O relatório, o máximo que pode ser, é apreciado mais nada. Não existe nenhuma lei que diz que a Câmara Municipal deve apreciar ou aprovar. Mas, como os vereadores devem também participar no relatório, devem fazer os seus relatórios, este documento deve ser analisado e discutido por todos. Mas, estes vereadores que não aprovaram, não fizeram nada. Passaram um ano a passear. Nós temos pelo menos três vereadores que não estão trabalhando. À primeira, Augusto Nevas e Flávio Lima não quiseram identificar os vereadores em causa, o que, entretanto, acabaram por fazer perante a insistência da comunicação social. O público que vamos informar precisa saber quem são. É um vereador do PICV e os vereadores do CIT. Não apresentaram o relatório. Todos do CIT. O vereador Albertino Graça não apresentou nada dos flores que estão sobre a sua alçada. O Albertino e o Samuel. Acho que são os dois. A quarta sessão ordinária da Assembleia Municipal de São Vicente, prevista para hoje e amanhã, deveria ainda debater e apreciar o Plano Estratégico Municipal de Desenvolvimento Sustentável.